Oi gente, tô acostumada com o roteiro, então fico meio perdida. Eu adoro gravar vídeos informais pra vocês, porque eu posso ficar sentada aqui na minha cama de bobeira, super informal. O que eu queria dizer é que eu postei uma foto no meu Instagram pedindo pra vocês mandarem perguntinhas pra mim. Vou tentar responder todas as perguntas de uma forma rápida, porque tem pergunta com força e porque eu tô com fome também. Já tá bem tarde aqui, calor pra caralho. Zata Lucas, Letícia, quando tu era mais nova você curtia quais tipos de brincadeiras? Eu curtia brincar de Barbie o tempo inteiro, eu só brincava de Barbie. Minhas Barbies tinham uns peguetes e elas transavam e eu era pequena, então minha mente sempre foi poluída. Bruno V. Santos, pensa em uma mulher linda, agora olhe para a foto e que essa realmente é. Mas minha pergunta é essa, você já pensou em morar em São Paulo? Nunca quis morar em São Paulo, mas talvez eu mora um dia, porque eu quero sair daqui de onde eu moro hoje, porque eu preciso pra um lugar maior. Elvinho Oficial 93, Letícia me responde essa, por que mulher é tão difícil de chegar num homem? Tipo, se ela tá afim, ela não chega e espera o cara, tudo bem que isso é o papel do homem, mas tem caras que às vezes não se toca e elas acabam deixando isso pra lá. Isso procede? Procede, né? Você mesmo disse que chegar em mulher é papel do homem, enquanto isso for uma cultura, as mulheres não vão chegar nos homens. Pedro Adelani Gaza, por que as meninas não respondem de prontidão? Não entendi a pergunta. Meu doce desejo. Ai, migues, que saudade. O que você acha do povo de Vitorinha City que pensa morar... Ai, que passa, né, migues? Escrevi errado, né, Tainá? Vou refazer aqui. O que você acha do povo de Vitorinha City que passa a morar numa mega... mega pola... Gente... Calma aí que eu vou de novo. Amiga, na próxima vez escreve de um jeito que eu entenda, beleza? O que você acha do povo de Vitorinha City que passa a morar numa megalópole e vivem de aparência barra exibição? Amiga, eu sou de Aracruz e as pessoas saem de Aracruz e vêm pra Vitória e ficam se achando, tipo, super star. Eu, no caso. Então, pra mim, isso não é novidade nenhuma. Estou super acostumada com esse tipo. Me, underline, ajuda, underline, letícia, underline, secato. What the fuck? Tive que criar outro Instagram pra não aparecer meu nome nos comentários e você, caso responda a minha pergunta, não aparecer meu nome no seu vídeo. Enfim, vamos à pergunta. O que fazer se ela mora em outro estado e gosta de um cara de lá? Nada, não vai fazer nada, né? Tipo, eu quero muito conquistar ela, mas não sei como. Sinceramente, acho pouco provável eu conseguir isso pro WhatsApp. Queria ter mais contato com ela, mas o bom é que ela é cunhada do meu melhor amigo que mora na mesma cidade que eu. Aí, quando a irmã dela vem ver meu amigo, ela vem junto. Fala alguma coisa e, por favor, me ajuda. Cara, quando ela vem, chega nela. Só isso. Só vai. Jotinha. Hashtag mita. Como dizer a mulher, de uma forma elegante, que você não quer mais ficar com ela? Oi, eu não quero mais ficar com você. Beijos, tchau. Pronto, gente. Simples assim. A vida é mais simples do que vocês imaginam. Mônica Andrade. O que você acha desses boy que tem a barba toda falhada e se acha um lenhador sexy? Hashtag conheço vários, queridos. Vocês não são sexys. Walter Baruffi91 Baruffi. Enfim. Você gosta de homens românticos? Aqueles que abrem a porta do carro, saem pra jantar, entregam flores, chocolates e que fazem surpresa. Cara, quando você gosta de alguém, o cara pode fazer uma serenata de amor cantando mal que você vai gostar. Acho que eu gosto, sim. Malima Underline 33. O que você preferia? Um cara feio e legal ou um puta gato, mas muito chato? Se for pra dar uns beijinhos, pode ser puta gato. Se for pra viver a vida, tem que ser um feio e legal, porque eu já namorei bonitos, chatos pra caralho e é um saco. The Godfather Underline Dinho XXT. Rapaz. O que você acha de fetiche por pé? Já pegou algum boy que tem fetiche por pé? Não, eu acho esquisito, né? O Wendell LaFlexBF. Gente, pelo amor de Deus, bota um negócio fácil. O que você, de certos idiotas... Deve ser o que você acha de certos idiotas que ficam falando besteira aqui nos comentários e escrevem besteiras que fogem da proposta original da postagem? Acho que eles são idiotas. Talitalia... não. Talitalia.obx Você prefere sair para uma festa ou ter um namorado? Manda beijo pra prima. Minha mãe tá mandando um abraço, um beijão. Um beijo, primo, um beijo, tia. Vocês podiam vir me visitar, não é mesmo? Olha, prima, eu prefiro um namorado que vá pra festa comigo, né? Porque tem que ser uma coisa e não outra. A gente pode ter os dois juntos. Rei Salles Underline. O que você acha de insistir em algo que sabe que não vai dar certo? Manda beijos. Um beijo, eu acho que isso é... Ser ser humano, porque a gente sempre insiste em coisas fracassadas. Faz parte da vida. A gente vai aprendendo uma hora e dá certo. Silva A. Luan. Letícia, você acredita em Deus? Não só acredito, como ele é a coisa mais importante na minha vida. Biana Delare 98. Minha pergunta é sobre quais lugares você gostaria de morar fora do país. Qual foi sua melhor viagem? Minha melhor viagem foi a Paris, com certeza. E um lugar que eu queria morar, qualquer lugar fora do país. Eu estou num momento de crise existencial que se falasse, bicho, vamos para o Afeganistão, eu iria. Renan R. Soares. Maior vergonha que você já passou saindo com o cara? Eu era super novinha, fui ver um filme na casa do carinha que eu ia dar uns beijos. E a vida inteira eu tive dentes de leite, até hoje eu tenho. E numa dessas loucuras, eu já tinha, sei lá, 16 anos, eu tinha um dente de leite aqui, mas esse dente tinha permanente. De repente, o dente permanente resolveu descer, eu fui comer a pipoca e meu dente de leite quebrou. E eu comecei a sangrar. E como que eu ia ficar com cara se meu dente tinha quebrado? Enfim, foi uma bosta. Viviana Nelaia 98, metas para 2017. Metas para 2017. Ai, vivia do meu próprio negócio. Negócio. Caio R. L. F. Meu brother. Como você classificaria o mercado de youtubers de Vitória e Espírito Santo? É, fraco. Eu acho fraco. Você acha que se destaca? Por quê? Eu acho que eu me destaco porque tem poucos youtubers, porque pouca gente fala o que eu falo. E... Porque é difícil ver uma mulher falando de coisas para homem sem ter vergonha. Manda beijo para mim e sempre assiste os seus vídeos. Ah, Caio, vá para merda, né, irmão? Porra. Insta Lucas Carvalho. Letícia, queria uma opinião sincera sua sobre homens carecas, pois a coisa não é bem aquela da música Não Que Diz. É dos carecas que elas gostam mais. Bom, pelo menos comigo a coisa nunca foi bem assim. Eu acho que você tem que olhar para a sua careca e falar Cara, eu sou gostoso com a minha careca. E aí sim as mulheres vão começar a reparar que a sua careca é demais. Dom Beto. Se você encontrasse seu namorado num motel com outro, você também daria 50 reais para ele? Cara, eu não sei se eu daria na cara dela ou se eu bateria em você. Mas eu certamente não atrapalharia a noite de prazer. Ai, poeta! Beijos, Nayara. Linda. Nem sei quem é. Caio RLF, meu brother, de novo. Qual será a próxima tatua? Não sei, talvez um símbolo. Felipe TXRA. Gostaria que você não falasse meu nick. Ixi! Já era. Bruno Underline Bruno A. Pergunta 1. Já sofreu bullying na escola? Qual era o seu apelido? Pergunta 2. Tem alguma tatuagem? Se sim, quantas e em quais lugares? Bullying? Eu nunca sofri bullying. Na minha época não existia bullying. Todo mundo xingava, todo mundo botava apelido em todo mundo. Eu não me lembro qual que era o meu apelido, mas devia ser alguma coisa a ver com magra, porque eu sempre fui muito magrela. Mas enfim, eu não considero isso como bullying. É só um apelido e eu... Apelido todo mundo também. Se fosse assim, eu faria bullying com muita gente. Rafa S. Leia o que você acha de caras mais novas? Você acha que idade importa em um relacionamento? Já fiz um vídeo sobre isso. Clica aqui. Anis Paulo dos Santos. Letícia, você namoraria um punk e um gótico? Curte um cabelo tipo Christa Frally? Eu não sei que cabelo é esse. Eu não namoraria um punk e não curto góticos. Nada contra o seu nome é meu estilo. Laiane. Qual sua principal meta para 2016? Minha principal meta para 2016 era atingir 20 mil inscritos no meu canal. Gleison Underline Emanuel. Letícia, o que te faz se interessar por um cara? Primeira vista e depois que se conhece, o que te leva a um namoro? A primeira vista é a roupa que ele está usando. Porque ele pode ser gato, mas se ele estiver mal vestido, eu fico bolada. Então, a roupa que ele está usando... E para eu namorar, o cara tem que ser parceiro. Não pode ser tímido demais. Tem que curtir o meu trabalho. Tem que ser descolado, porque senão a gente vai ter problema, né? Eu fico com o celular 24 horas, eu gravo, falo da minha vida, exponho todo mundo. Então, se eu quero começar a ser muito... Não vai rolar. A Anderlane Ferreira 98. O que acha de caras nerds barra diques? Eu curto nerds. Sidney Vital 14. O que acha de nerd? De novo, eu curto nerd. Gabriel Galandri. Manda um beijo. Beijo. Anis Paulo dos Santos. Levar namorada para curtir filme de terror é um ato romântico? Não é um ato romântico, mas você pode tirar um bom proveito ali, passando a mão nela, vai ficar com medo. Vai, ó, uuuh, te abraçar. Osório. Vai gravar nada amanhã, vai sair com a Carol. Não saí, tô dando bolo nela nesse momento. Ivan. Oi, Notícia, boa noite. A pergunta é, sua ex está ficando com você, mais uma pessoa... Ela par... Hã? Pera. Oi, Notícia, boa noite. A pergunta é, sua ex está ficando com você e mais uma pessoa. Ela aparenta muita empolgação com uma pessoa nova, mas você ainda gosta dela. Segue em frente ou insiste? Qual a sua opinião? Ex é ex. Ex, tenta não ter contato com ex, porque se vocês não estão juntos é porque alguém não gosta de alguém. E se você está falando que é você e gosta dela, provavelmente ela não gosta de você, por isso que ela só fica com você às vezes. Então sai fora antes que seu coração quebre mais ainda. P.Zani Kelly. Quero aparecer nesse canal. Letícia, sou admiradora de sua opinião, super bem informada das coisas e já dá pra perceber que você é de uma baita personalidade. Gostaria de saber se quando recebe críticas sobre seus vídeos, blog, canal, até mesmo seu jeito e etc, se isso no fundo te entristece. Primeira coisa que eu queria dizer, cara, essa menina é gata com força, o nome dela é Priscila. Ela é ruiva e maravilhosa, Priscila. Grava comigo, cara, um vídeo de opinião feminina e um vídeo sobre cabelos. Você topa? Se você topar, a gente marca e grava. E sobre sua pergunta, essa coisa aí de críticas é muito engraçada, né? Porque vai muito do meu humor. Às vezes, mas muito raro eu fico triste, muito raro mesmo, assim, sério. É muito difícil eu ficar triste porque eu meio que cago. O que eu mais sinto às vezes e eu me seguro muito é a vontade de responder de uma forma mais grossa do que o comentário da pessoa, mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que isso não valia a pena e isso sim me deixava mal. Às vezes alguém me xingava, eu xingava duas vezes mais e depois eu ficava, ai, sabe, pesada. Então hoje eu não xingo mais. Eu ignoro ou eu mando um recadinho do tipo, Deus te abençoe. Mas eu não fico triste, às vezes eu fico meio que, caramba, cara, como que a pessoa me odeia tanto? Mas sabe uma coisa que bate muito na minha cabeça às vezes? Eu penso, meu Deus, eu estou ficando conhecida. Porque olha só, as pessoas estão me conhecendo a um ponto de me odiarem e ainda fazem comentários me criticando de uma forma muito grosseira. Porque quando é crítica construtiva, a gente anota, tenta ajustar, concorda ou não, enfim, mas quando é crítica de hater mesmo é porque o cara virou seu fã e ele não consegue, sabe, lidar com isso e começa a te criticar, enfim. Mas o que rola muito também são perfis fakes, né, de uma galerinha lá de Aracruz, uns meninos que sempre estão me perturbando. Então quando eu sei que é eles, eu já fico meio que, ai que dor, tá ainda nessa fase. Mas quando são outras pessoas, eu meio que relevo, eu sou muito tranquila em relação a isso, juro. Bom, gente, eu queria de verdade responder todas as perguntas, mas o vídeo já tá longo, eu sei que vocês não gostam de vídeo longo, tem mais perguntas aqui pra responder, eu posso dividir esse vídeo em dois, não sei, se vocês quiserem que eu responda o resto das perguntas. Mas queria mandar um beijão pra todo mundo que mandou pergunta, eu tenho um carinho imenso por vocês, de verdade, eu fico muito feliz quando eu peço alguma coisa que vocês fazem. É uma troca muito boa entre a gente, uma energia muito boa, tô sendo muito sincera aqui. E eu tenho certeza que vocês vão falar, nossa, ela tá estranha nesse vídeo, ai meu Deus, ela está muito séria, ai, ela não está com vontade de gravar. Gente, eu só estou sendo eu, normal, sem nenhum tema, não preciso ser agressiva nem nada, estou normal respondendo perguntas pra ficar um vídeo informal. Então não estranhe, essa sou eu. Se quiser mandar perguntinha, é só me adicionar no Instagram, manda por lá, fica mais fácil do que por aqui. Se inscreva no meu canal, beijo, tchau! Tchau! Tchau!